A Prefeitura de Mossoró iniciou nesta semana a campanha de vacinação contra a dengue. A repórter Letícia Oliveira traz mais informações sobre a imunização que está na fase inicial. Bom dia, Letícia. Bom dia, Clara. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Mossoró é uma das 19 cidades do Rio Grande do Norte que participa desta primeira fase da campanha nacional de imunização contra a dengue. Para falar mais sobre o assunto, estamos aqui com Etevaldo de Lima, coordenador de imunização de Mossoró. Etevaldo, primeiramente, como tem sido essa questão da dengue que está com aumento de casos no Brasil? Na realidade nacional, é esperado a cada 3 ou 5 anos o aumento do número de casos com relação à dengue. Infelizmente, onde é uma doença que a gente vem trabalhando durante muitos anos e a gente sabe que 75% dos focos encontram-se nas residências. Então, a população é o principal agente em combate a essa doença. A gente fala da dengue, mas temos as outras arboviroses, como a chikungunya, zika vírus. Enfim, a população tem que fazer sua parte e utilizar as medidas não farmacológicas no qual aí é combater o foco do mosquito. Então, sempre estar vigilante nas suas residências, não deixando água parada, nos seus ambientes de trabalho. Enfim, onde for possível para que a gente possa estar combatendo esse mosquito, essa doença. E, graças a Deus, hoje a gente tem aí uma ferramenta a mais para o combate eficaz, que é a vacina. Inicialmente, aqui no município, quem vai poder estar recebendo a imunização? O Ministério da Saúde, ele elencou um grupo mais susceptível, mais vulnerável, na qual ele complica e pode evoluir para o óbito. Ou seja, é o número de casos que tem aumentado nessa faixa etária. Então, ele priorizou a faixa etária inicial de 10 a 14 anos, porém, ele ainda reduziu essa faixa inicialmente diante do número de doses. Então, hoje, Mossoró vacina, no caso público, de 10 a 11 anos. Não só Mossoró, mas como em todo o país que foi contemplado com essas doses, aqueles municípios que foram contemplados. Então, o público a ser vacinado é de 10 a 11 anos. E qual é a documentação necessária que precisa ser apresentada na hora da vacinação? É importante trazer o cartão de vacina da criança para que a gente possa estar registrando essa dose no cartão de vacina. Um documento oficial, que pode ser o CPF ou o cartão SUS, para a gente informar essa dose no sistema de informação. E é essencial o comprovante de residência. Essa criança de 10 a 11 anos, ela tem que comprovar que reside em Mossoró para estar tomando essa vacina. Como a gente viu, o Ministério da Saúde não distribuiu essas doses para todos os municípios. São aqueles municípios que foram elencados dentro dos critérios para estar recebendo essas doses aí, seja pela questão da população ou, dos últimos 10 anos, a avaliação do número de casos de dengue. Então, é necessário, é essencial um comprovante do endereço, no nome do pai, no nome da mãe, no nome dos responsáveis que comprovem que essa criança reside no município de Mossoró. E para quem mora na zona rural, como é que fica essa questão da vacinação? O município elencou 10 unidades básicas de saúde na zona urbana, ou seja, contemplando cada região da cidade. Nós chamamos de unidades polos. O que foi que foi acertado com as zonas rurais? As equipes de saúde da família fazem o levantamento prévio do quantitativo dessas crianças. À medida que elas solicitam essas doses, nós estamos disponibilizando. Então, todas as zonas rurais, elas são contempladas mediante esse levantamento. Inclusive, elas já começaram a levar essas doses e estão administrando na população de 10 a 11 anos. Tevaldo, qual seria um dos pontos, dos polos centrais, assim, que está recebendo essa vacinação, né? Que está concedendo essa vacinação? Aqui na zona urbana, nós temos 10 unidades básicas de saúde. No caso, nós temos a Maria Soares, vizinho à UPA do Alto São Manuel, a Epitácea da Costa Cavalho, nos Pintos, a Vereador Laírio Rosado, lá no Sumaré, a UBS Raimundo Renê, no bairro Boa Vista, a José Leão, no Alto da Conceição, nós temos também a Chico Porto, lá no Ouro Negro, a UBS Adigá Bulamar, que é conhecida como Centro Clínico Evangelico, no centro da cidade, a UBS Chico Costa, vizinho à UPA, ou seja, lá no Santo Antônio, também nós temos a UBS Lucas Benjamin, no Abolição 3, e a Cid Salen, no Abolição 4. Além dessas UBS, nós também estamos contando com o reforço da UERN, ou seja, da Faculdade de Enfermagem FAEN, que está funcionando de segunda a quinta, das 17 às 20 horas, ela também está com esse imunizante contra a dengue. Para quem quiser saber mais informações sobre a faixa etária, que já está sendo imunizada, onde é que pode achar essas informações? As unidades básicas de saúde, todas estão orientadas, independente de ser unidade polo ou não, e também nos sites da Prefeitura, nas páginas oficiais da Prefeitura, em breve a gente quer estar ampliando essa faixa etária, no que é permitido pelo Ministério da Saúde. Inicialmente de 10 a 11, mas a gente quer chegar a breve, até 14 anos, que é o que o Ministério permite, mas para isso é necessário que a gente tenha dose. O município recebeu apenas 6.914 doses, por isso que foi disponibilizado apenas para essas unidades polos e zonas rurais, mas à medida que vai chegando mais doses, ou dependendo da demanda, nossa finalidade é ampliar para todas as unidades básicas de saúde, e que a população faça a sua parte, os pais responsáveis busquem os locais de vacinação e protegem suas crianças o quanto antes. Destacando que para se proteger contra essa doença com a vacina, são necessárias duas doses. Ao tomar uma dose, com três meses, ela precisa tomar uma segunda dose para aí sim garantir a sua resposta imune. Muito obrigada pelas informações, Etervaldo. E a imunização acontece de segunda a sexta, das 7 às 11 da manhã e das 13 às 17 horas. Volto com você, Clara.